Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações pra gente do setor policial. Oi, Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? A gente continua com as ocorrências aí das últimas 48 horas aqui em Três Lagoas, porque na tarde de sábado um homem de 42 anos, ele foi ameaçado pelo próprio funcionário de 46 anos, viu? De acordo com informações aí do boletim de ocorrência, ele teria ido até a residência aí da vítima, né? Na rua Anseto Antônio Arão, no bairro Paranapungá, aqui em Três Lagoas, ele aparentava estar embriagado e o ameaçava com a seguinte frase, dizendo aí, ó, eu vou te matar, viu? Ele com medo foi até a delegacia, registrou aí o boletim de ocorrência aí como ameaça, viu? Então tá aí, ó, na tarde de sábado esse homem de 42 anos foi ameaçado pelo próprio funcionário de 46 anos aí no fim de semana, aqui em Três Lagoas, viu? Ô Ana, nós estamos aqui no bairro Alvorada, em Três Lagoas, aqui na escola Maria Eulália, né? A gente pegou aqui o movimento aí de alguns pais, trazendo aí os seus filhos até a escola, inclusive a escola já até já bateu o sinal aqui, a gente já não vê aqui muito movimento, né? Como a gente chegou aqui pelas primeiras horas da manhã, mas essa é uma das escolas que tem um movimento muito crítico, viu? Segundo os pais, né? Segundo aí o pessoal que vem pra cá trazer os seus filhos, os filhos têm que vir aqui por aqui, e a gente vê que é uma rua aqui bem estreita, e é o seguinte, alguns carros, né? param emparelhado, né? Um ao outro, a gente flagrou aqui também muitos pais aqui levando crianças aí menores de 10 anos aí em algumas motocicletas, o que se caracteriza, né? Como crime de trânsito, né? E também aí é uma preocupação aí até pra criança correndo risco aí pras crianças, mas aqui é uma das escolas também que tem bastante problema, viu? Principalmente no horário de entrada dos alunos e no horário de saída também, né? Que o pessoal reclama muito que as ruas são bem estreitas aqui entre as aguas, e aí os pais aí que acabam reclamando muito aqui, principalmente no momento de pico, né? E agora com essa orientação do pessoal do trânsito, espera-se que o pessoal aí, né? Pelo menos aí nesse ano se comporte, os pais se concordem, os condutores, né? Se comportem de uma maneira diferente, né? Ana Cristina, volto com você.